Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Dez e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e é claro gente, compartilha, não esquece de compartilhar Isso ajuda bastante o canal, bora para a resenha falando de Debi do canal, Debi Receitas Pois é gente, desde a última treta aí com a Danda, a Debi é claro né gente, vem colocando algumas indiretinhas E gente, agora o último vídeo do canal da Debi foi gente, um passeio que ela foi fazer com a Milana Milana é gente, foi lá fazer o passeio com a terceira amiga dela no Rio de Janeiro E gente, vários comentários dizendo o seguinte, daqui a pouco né, a Debi não acha serventia mais na Milana E dá o pé no bumbum dela, igual ela fez com a Danda é gente Bom, o bom da Danda é que ela não ficou choramingando pelos cantos né gente A mulher está lá no canal dela, tendo boas visualizações, ganhando muito presente de seguidores gente Porque o que não dá, o que não dá é quando a amizade que não era tão amizade sua assim acaba E você ficar chorando pelos cantos né, tem que sacudir a poeira, dar a volta por cima E mostrar gente, que tem coisas que nem é peca né, é livramento Pois é, e aí gente, a Debi né, toda se querendo no vídeo né, fazendo aquelas coisinhas dela Porque ela é igual criança né gente, ela parece uma menina de 12 anos Não na aparência tá, mas no jeito infantil que só, nem parece e já tem um macho dormindo na cama dela né E aí gente, o que acontece, é que ela disse que a Milana chamou ela pra não sei o que lá né Aí ela fez assim, sim tia Milana me chamou tá, me chamou Ela quis dizer o que é com isso gente, que a Milana não chamou a Danda lá pra festividade, pro passeio Ficou uma coisa bem forçadinha né, dá pra ver gente, sinceridade, que a Debi ela não gosta de ninguém A não ser dela mesma e do moção né gente, moção, pois é E esse mozão que hoje em dia ela gosta, falando a verdade, nisso ela nem gostava tanto gente, gostava não Era só mais pra mexer com o Ian mesmo, por isso que ela logo colocou o homem dentro de casa Com pouco tempo de tê-lo conhecido, é, a verdade é essa né Mas veremos as cenas dos próximos capítulos, porque os comentários é o seguinte né gente Lá no canal da Debi, inclusive, comentários que ela já apagou Porque hoje eu fui lá e não encontrei nenhum mais Comentários dizendo assim ó, já já isso daí termina, essa amelação logo termina Porque a Debi é o poço de falsidade Mas eu quero saber claro a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo